Bom, com grande satisfação que o SEMPRE participa da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, um importante instrumento para debater os rumos da gestão de resíduos sólidos no nosso país. Nós sabemos que vários avanços têm sido alcançados, tanto por parte do setor público quanto por parte do setor empresarial, engajamento da sociedade a partir da aprovação da Política Nacional de Resíduos em 2010. Mas essa conferência tem um valor importante porque nós teremos a participação de todos os stakeholders envolvidos na área e com isso poderemos acelerar o passo para que cheguemos em 2014 alcançando as metas que estão previstas na lei de resíduos. O SEMPRE atua há 21 anos no Brasil com pesquisas, projetos na área de resíduos e é hoje inclusive reconhecido não só em nível nacional como internacional como uma ação importante do setor empresarial que vem exercendo desde 1992 a sua parte na chamada responsabilidade compartilhada pelo resíduo pós-consumo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho